Você chame todo mundo para a frente da televisão. Isto mesmo, você perdeu a piada que você tinha para fazer. Chame todo mundo para a frente da televisão. Vamos orar, vamos orar para os cérebros, essas almas penadas que perdem os movimentos. Não, tudo bem, vamos em frente. É a hora de recuperar os erros, é os melhores momentos do... Top 5 da TV Brasileira. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Você quer falar alguma coisa, Marco? Eu não. Está tudo bem, muito bem. Então é o seguinte. Toca, toca o programa. Vamos lá. Então vamos lá. Ritmo. Atenção, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos... Por que no início deste programa surgiu uma expressão que o Brasil inteiro repete, que é... Significa. 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 Está na hora de saber por quê. Por que que todo mundo fica? Significa. Tem gente que começou a ver o programa mais para o meio do ano. Você vai saber agora. Por que no Top 5, logo no primeiro programa... No primeiro programa. Estreia. Logo no primeiro programa, o grande filósofo, Rony Vaughn, respondendo uma dúvida cruel de um telespectador, disse... Significa. Olha. Eu tenho 26 anos e estou solteiro no momento. Há algum tempo atrás, fui a uma festa do amigo de um amigo meu, que eu nem conhecia. Quando chegamos, meus amigos me apresentaram e desde então não consigo tirar ele da minha cabeça. Estou muito confuso. Isso significa que sou gay? Significa. Eila! Significa. Significa. É por isso que a gente diz significa neste programa. Estamos citando o grande antropólogo Rony Vaughn. É verdade. Significa já virou um bordão. Já tem comunidade no Orkut, significa. Já tem MyScape, significa. O Facebook, significa. Tem gente batizando. Tipo, Jorginho, significa da Silva. Exatamente. No quarto lugar, olha, um candidato de Curitiba. Vejam vocês. Que nasceu para estar no... Com essa integração de governos, com a transparência de... Desculpe. Com a transparência... Com essa... Ih... Curitiba... Precisa de uma política do cartão verde, que é a política que eu quero implantar. É a política da... Fugiu tudo. Branqueou agora. Desculpe. O senhor tem 20 segundos. Quero usar meus candidatos. Olha aqui. Acabou em último lugar o Lauro Rodrigues, mas no monroso, quarto lugar aqui no Top 5. E a gente vai morrer sem saber o que é a tal da política do cartão verde, né, cara? O que seria o cartão verde? Perdido do jeito que esse homem é, a política do cartão verde deve estar misturado aí com o Gabeira, eu acho. E o pior é que os caras ainda falaram, o cara tá perdido, se matou e o cara falaram, você ainda tem mais 20 segundos. Mas o que, né? Corta, né? Ele queria cortar. Corta, tá uma música. E dá fode o cara a mais, você tem mais 20 segundos pra ficar aí perdidão. Olga Bom Giovanni. Num momento quase tão confuso como esse que a gente viu aí do Lauro Rodrigues. Vejam vocês. Ela estava contando como um ex-sargento mudou de sexo quando... Olha. Nós estamos recebendo hoje aqui no programa a Fabiane Portela, tem 28 anos, ficou no exército durante 9 anos, se casou, descasou e disse, chega, vou assumir que sou mulher. Operou, hoje tá super feliz, tentou suicídio. Ai meu Deus, super feliz, tentou suicídio. Gente, na televisão, na televisão tudo é falado assim com tanta empolgação, né? Que parece que ela ficou feliz, tentou suicídio. Parece que é tipo carnaval, né? Mas atenção como é que tá aí no terremoto. Gente, aqui tá todo mundo agitadíssimo. Ninguém consegue ficar parado, tá louco. Uma loucura. Vai daí. A televisão que gera monstros como esses que habitam o Top 5. Vejam vocês. Um monstrinho. Ela estava lá muito pequenininha. Aí nós colocamos ela dentro desta máquina. Dentro deste micro-ondas de loucura que é a televisão. Ela é quem? É isso. Este monstro que acabaram de dizer, que está na posição 2 do Top 5 especial de final de ano. Olha. E lá no CQC, já viu no CQC? Não. Sabe onde é o CQC? Sei, sei, sei. Eu assisto, eu adoro CQC. Sabe onde é o CQC? Onde é? Na Band. Que Band? Não pode, o seu corpo. Ai, é mesmo. Não pode falar. Desculpa, Deus. Ai, ai, ai. Ô, Deus. Deixa eu falar com Deus. Vou tentar falar com Deus. Ô, Deus. Será que Deus está vendo? Deus, por que você proíbe Maisa de ver o CQC? De falar o nome da Band? Deus, eu não sei se está vendo. Agora, o Henrique Cristo, a gente sabe que assiste. O filho de Deus. Em primeiríssimo lugar. Estão preparados? O primeiríssimo lugar do Top 5 Especial de Natal. Gente, é uma bancada como essa. Todo mundo sabe que uma bancada acontecem coisas incríveis. Eu olho pra ele e parece que ele quer dizer alguma coisa pra mim. O que você quer dizer pra mim, Marco? Que nas bancadas acontecem coisas incríveis. Boa, muito obrigado. Nas bancadas acontecem coisas incríveis. Eu nunca vejo antes. Nossa. Vamos aplaudir o inglês de Marco Luque. É verdade. Não contente em falar um bom português está agora falando. O inglês do Marco Luque é maravilhoso. Eu conheci ele ontem numa festa. É um cara muito maravilhoso. É grande o inglês dele. Muito bem. É o seguinte. Uma bancada como esta, você sabe, a gente está na televisão, às vezes a gente esquece. A gente esquece e fica muito à vontade, né? Não sei. Ficamos aqui. Foi o que aconteceu com Paulo Soares e Antero Greco no Sports Center da ESPN Brasil, que galgou o primeiro lugar do Top 5 do especial de final de ano. Olha. E que dentro de campo vão fazer de tudo pra poder sair com a vitória. Boa, João Nilson. Eu gosto de cara com o João Nilson. É jogador que não tem medo de cara feia. É isso aí. Ah, ele encara mesmo. É, não é? O... E não tem medo, por exemplo, dos homens que foi. Mas tem... Eu não entendi porque eu sei. Pô, eu estou falando de coisa séria, pô. Ai, ai, ai. Que piçada gostosa, né, natural? Pessoal da ESPN, um grande abraço. Grande abraço à ESPN Brasil, José Trajano, todos os garotos lá. Mas olha, vamos fazer justiça ao pessoal da ESPN, o Paulo e o Antero. Daqui a pouco, os momentos de descontrole desta bancada. Que não são poucos. Que não são poucos. E ainda teremos mais um Top 5 neste programa especial.